Descobrimos que meu irmãozinho tá de amizade com uma nova vizinha. Então eu resolvi investigar ele por 24 horas. Gente, o Arturzinho tá ali, ó, fazendo alguma coisa. O que ele pegou? Deixa eu ir lá. Arthur, o que é que você tá fazendo? Tá levando o macaco. Levando o quê? O macaco. Banana? Aham. Mas aqui não tem macaco. Kiwi. Quê? Kiwi. Tá bom, vai lá, vai, vai. Leva essa doa mão pro macaco. Galera, eu vou agora seguir ele pra eu saber pra onde que ele vai. Gente, pra onde será que ele tá indo, hein? Eu acho que o meu irmão tá num encontro secreto. Gente, já vem ele ali de novo. Ah, tu te dá um real. Pra que que você quer um real? Ah, pra eu me comprar uma coisa lá no brincadinho. Tá, tá, vou te dar um real. Pera aí, deixa eu te dar meu cartão aqui. Ai, pera aí, pega aqui meu cartão. Tira o seu cartão. Vai lá, ó, um real só, tá? Fechou. Ah, um real eu vou gastar é tudo. Nossa, deu muito baratinho. Como é que passa a andar? Hã? O meu irmão acabou de gastar mil reais aqui. Ah, eu não acredito. Eu fiz a boa. Alguns momentos depois... Gente, acabei de achar o Arthur ali. Arthur! Hã? O que é que você gastou mil reais no meu cartão? Eu comi. Mil reais, Arthur! O que tem a ver? Você gastou mil reais! Uai. Me dá meu cartão. Não. Arthur, me dá meu cartão. Vou parcelar ele. Eu vou falar pra todo mundo que você tá de conversa com a vizinha nova. Você quer que eu te fale? Não, não. Eu tô com a vizinha nova. Principalmente pra Sofia. Tá? Mil reais no meu cartão, véi. Gente, isso tá ficando muito sério. Eu tô começando a achar que o Arthur tá dando todas essas coisas pra essa vizinha nova. Ei, ei, ei. Pra onde você tá indo? Ué. Não dá nenhum. O que que é isso na sua mão? Nada. Deixa eu ver. Não. Arthur, deixa eu ver. Eu vou contar pra todo mundo. Toma, toma, toma. Deixa eu ver agora o que que é isso, Arthur. Arthur, o que que você tá escondendo aqui? Nada. Primeiramente, pra onde você tá levando isso? Pro lixo. Pro lixo? Uhum. É, vou abrir aqui pra ver o que que é. Calma, deixa eu abrir. Arthur, senão eu vou contar pra todo mundo que você tá com a vizinha nova e tá levando coisas pra ela. Isso é pra ela, Arthur? É? Responde. Responde, Arthur. Não vou responder. Pera aí. E agora sim. Arthur, Arthur, Arthur. Deixa eu ver aqui. Arthur. O meu perfume. Pra onde você tá levando o meu perfume, Arthur? Ué. Não é possível isso. Você não vai levar isso aqui pra ninguém, tá? Arthur. Oi. Eu preciso urgentemente da sua ajuda. Pra quê? Eu acho que o meu irmão tá pegando tudo de dentro de casa, até as minhas coisas e dando pra vizinha nova. O Arthurzinho? Aham. Só que, tipo assim, eu não sei quem é essa vizinha nova ainda, tô tentando descobrir. Só que ela ou sempre tá de costa, ou ela some. Pra você ter ideia, ele gastou mil reais no meu cartão. Mil reais, o Arthurzinho, ele não fez isso, Matheus. Fez. E agora? Ele ia levar meu perfume agora pra ela. Eu não sei se é pra ela ou se é pra outra pessoa. Não, Arthurzinho, não é assim. Será que ele tá sendo ameaçado? Gente, ele não falou nada com você, Matheus. Ele sempre pega alguma... Vamos, vamos, vamos investigar? Vamos. Ele correu pra lá, corre. Calma aí, calma aí, calma aí. Vai devagar, vai devagar, pra ele não ver a gente. Vai. Vai, vai, vai. E aí, vamos lá? Vamos, vamos. O que ele tá indo fazer na casa abandonada? Galera, é o seguinte, o Arthur acabou de entrar na casa abandonada e a gente tá escutando os barulhos de uma menina conversando, sei lá. A gente acha que é a crush nova do Arthur, ou sei lá, amiga, não sei. Alguma coisa é, mas tem uma menina ali que eu também escutei. Eu também, vamos lá. Vamos lá, gente, a gente vai lá agora. Ai meu Deus, Matheus. Calma aí. Eu acho que eles estão ali no quarto. Ah, meu Deus. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Parece que eles estão ali no quarto. Será? Vamos lá. Vamos, pera aí, calma. Eu tô com medo. Vamos, mas a gente vai descobrir agora quem que é. Agora a gente vai saber. Vai lá lá, eles estão brincando. Eles estão brincando. Quem que é essa menina? Não faço a minha nenhuma ideia. Matheus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Arthur! A Anistela! Eu acredito que era você. Não acredito que era você. Onde foi parar todas as coisas que o Arthur estava comprando, assim, pegando de casa? Ele tava te dando? Tá na minha casa. O quê, Arthur? Você fez isso mesmo? Sério? Por que você não me contou nada? Porque eu não vou... E esse ursinho aí que você tá escondendo, hein? É. O que é isso aqui? Pega lá. Pega lá, agora. De quem que é esse ursinho aqui? Arthur! Anistela, você sabia que esse urso aqui foi a Sofia que deu pro Arthur? O quê? Pois é, Arthur. Você ia dar pra ela, Arthur? É isso mesmo? Vem aqui que a gente vai conversar. Você ia dar um presente da sua filha. Vem aqui que a gente vai conversar. Vem cá. Vamos lá. Vamos conversar. Arthur! Vamos conversar. O quê que você tava fazendo no quarto, dando doce pra Anistela? Chocolate, gastando meu dinheiro e ainda eu ia levar um perfume pra ela. Não sei. Ela tá te ameaçando? Não. E por que que você deu todas essas coisas pra ela? Porque eu queria. Tá bom. E se eu contar pra Sofia isso? Aí, eu não vou se inscrever no seu canal. Mas você já é inscrito. Você é meu irmão. Não. Se você falar com a Sofia, eu vou revelar o seu rosto. Vai revelar meu rosto? Ah. E o que mais? Só isso. Só isso? Tá bom, então. Só vou te pedir uma coisa. Se caso você se encontrar novamente com a Anistela, eu vou contar tudo pra Sofia. Não vai, não. Fechado? Fechado. Não vou contar mais com ela. Fechou? E eu não vou contar pra Sofia mais. Tá bom. Fechou? É isso. E aí, gente? Vocês acham que o Arthur deve parar de falar com a Anistela? Hum, será que ele vai seguir o nosso combinado? Gente, o Arthur tá indo pra algum lugar. Arthur! Pra onde você tá indo? Arthur, indo ali. Indo ali aonde com essa mala de viajar? Arthur, levando uma coisa. Levando uma coisa? Uhum. Arthur, é melhor você contar agora pra onde você tá indo. Se não, eu vou contar pra aquela pessoa lá. Não, tô indo ali. Com a mala cheia de roupa, Arthur. Tá, deixa eu ver. E tá mó pesado isso aqui, Arthur. Uhum. Você tá indo embora? Tô. Pra onde? Ué, você falou que vai contar pra Sofia e eu não vou ficar perto da Anistela. Ah, e você tá indo embora da mansão? Por causa disso. Você tá apaixonado? Não. E aí, Anistela, conseguiu? Sim. Ah, então nosso plano deu certo. Agora é só esperar o Cateia decidir. Eu tenho certeza que o Arturzinho vai gostar muito da surpresa. E aí, qual será a surpresa que a Anistela tá preparando pro Arthur? Eu devo contar pra todo mundo o que tá acontecendo? Ou fico na minha? E para a continuação, deixa seu like. E aí, eu te amo. E aí, eu te amo. E aí, eu te amo.